Olá, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord neste domingo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 16 de outubro de 2022. Olha só o que a gente preparou no AgroRecord de hoje. Dia de Campo reúne produtores de leite de todo o país, que viram na prática que não é preciso grandes investimentos para ter bons resultados. Agricultores do sudoeste do estado aproveitam as primeiras chuvas para o plantio da soja. A expectativa é de mais uma safra recorde em Goiás. E vamos mostrar a produção de vinho de jabuticaba. Já ouviu falar? A bebida produzida em Hidrolândia é produto de exportação. E, gente, claro, né? Tem uma receita deliciosa de doce de leite com coco, de dar água na boca. Sobremesa e música sertaneja boa para alegrar o seu domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem, vem com a gente. Vem, 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 vem. Adoro o teu corpo divino e pelas luzes eu chego. Homens e mulheres do campo buscam conhecimento para descobrir alternativas para aumentar os lucros com a produção de leite. Num dia de campo realizado em Bela Vista de Goiás, foi possível ver na prática que para ter bons resultados não é preciso grandes investimentos. Vem acompanhar. O dia de campo foi na fazenda do Claudinei, no município de Bela Vista de Goiás. Mais de 200 pessoas participaram do evento. Gente do Brasil inteiro estava aqui. A Jéssica veio de Fortaleza, no Ceará, em busca de mais conhecimento, para aumentar a produção de leite na propriedade dela no Nordeste Brasileiro. Você pode otimizar o seu tempo, no lugar que você, o tempo que você perdeu para uma coisa, você pode estar ganhando, fazendo outra, que te dê alguma coisa em dobro. É muito, muito bom. Ela faz parte do grupo de produtores que recebem a mentoria online do Claudinei. Um produtor que tem conseguido bons resultados com a produção de leite, numa estrutura simples e funcional. Para se ter uma noção, numa área de um alqueire, o Claudinei consegue ter uma produção enorme. Mais de 1.500 litros de leite por dia, com 50 animais. E a vacada tem uma boa média de lactação, cerca de 30 litros. Mas aqui tem vaca que chega a produzir 50 litros por dia. As pessoas investem muito em estrutura e esquecem de investir em genética. Então, hoje a gente tem um método que é chamado BSF, que é barato, simples e funcional. É onde a pessoa vai produzir mais leite com menos custo e ele vai ter mais lucro. Segundo o pecuarista, o segredo não está em grandes estruturas. Mas na alimentação, no manejo e especialmente na genética do rebanho leiteiro. Um curral simples, com vaca produzindo acima de 40, 50 litros de leite. Um manejo bem tranquilo. E é isso que a gente ensina hoje para os nossos alunos. Que não precisa de uma mega fazenda, de uma grande estrutura, que ele pode começar como ele está. Tudo que é grande, hoje, um dia foi pequeno. É o que a gente hoje ensina para todos os nossos alunos. O Seu Sebastião é pai do Claudinei e trabalha com o filho na fazenda. Ele explica o que pode ser feito para aumentar a produção de leite. As vacas igual a essa aqui. Se você só está aí no meio das outras, das mais fracas, você não faz horário nela. Eu ordenho essas vacas de madrugada, olha aí que situação que ela está aí. Então, nós tratamos com o volumoso, uma ração boa. É o manejo. O criador também tem que preocupar com a saúde e o bem-estar dos animais. Tem que cuidar dele, você não pode deixar o carrapato, né? Então, a vaca tem que... O que você entra pela boca sai. Sai no leite. Então, aí você tem que estar bem zelada. O manejo correto faz toda a diferença. Ou seja, é indicado separar o gado leiteiro por lotes. Aí é preciso observar o potencial de cada animal para, sim, oferecer um trato diferenciado. Por exemplo, primeiro, o produtor dá a mesma quantidade de ração para todos os animais. E vai monitorando para identificar as vacas que produzem mais. Aí separa essas vacas e oferece uma alimentação mais reforçada. Isso vai contribuir para uma melhor produção de leite por animal. O balé das vacas, você separa as vacas por lotes, né? Tipo assim, de vaca de zero, de três a dez litros. Você faz um lote. E assim você vai melhorando as vacas, né? Você pode colocar por cores. E aí depois você vai, tipo assim, tira o primeiro lote. As primeiras vacas, as melhores. Aí você vai cada fazendo uma sequência. Aí todo dia há constância. A Jéssica é determinada. Rodou mais de 2.200 quilômetros entre Fortaleza e Bela Vista de Goiás. Foram três dias de viagem para esse encontro sobre gado leiteiro. E ela garante que valeu a pena. A gente está realizando um sonho, né? Ninguém imaginava que a gente ia estar aqui. E é muito bom. O Marcos é produtor em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Por causa da mentoria do Claudinei, ele voltou a trabalhar com gado de leite. E tem conseguido bons resultados na propriedade dele. Comecei com 50 litrinhos. Em seis meses já passei para 150. Já estou dobrando o meu gado. E continuando, vocês sabem qual o limite, né? Durante o encontro, os produtores também participaram de palestras. Como a importância do cooperativismo no meio rural. De onde que vai sair se não tiver quem produz? Nosso papel é muito importante. Além disso, os produtores visitaram todos os ambientes que os animais ficam. E perceberam que é possível produzir muito num pequeno espaço. Além de todas as técnicas relacionadas ao manejo, nutrição e seleção do rebanho. Claudinei garante que um bom controle financeiro é essencial para se ter sucesso com a produção de leite. A pessoa pegar uma vaca que tem genética e levar ela no limite máximo de produtividade. É onde que vai ter a diferença. A pessoa não investir dinheiro, na verdade não é investir, é gastar dinheiro com a vaca que não produz. Ele pegar uma vaca que tem genética, fazer o manejo estratégico, ter gestão financeira. É um conjunto de tudo. Para ter mais de 50% de lucro. É o que essas pessoas que estão aqui hoje, de vários estados do Brasil, tem hoje dentro da mentoria. Que legal. Mais aprendizado para o homem e para a mulher do campo. E gente, todo mundo sabe que planta precisa de sol para crescer, não é mesmo? Pois é. Mas hoje você vai conhecer um pomar com frutas fresquinhas, onde não entram raios solares. Será? Morangos e tomates crescem com iluminação de LED. Tudo isso só é possível por causa de uma pesquisa feita por cientistas de Rio Verde. A Ana Paula Azevedo mostra para a gente. Morangos e lâmpadas de LED. Essa foi a aposta de pesquisadores do Instituto Federal Goiano de Rio Verde. O sol passa longe daqui. São quatro anos de pesquisa. E o resultado são morangos vermelhinhos, com mais nutrientes e sem agrotóxico. Você aí de casa já deve ter percebido aí, né, as luzes. E cada uma tem uma função, né, que a Fábio vai explicar para a gente. Igual aqui está mais clarinho, né, Fábio aqui. Está bem azul. Tem a diferença. Você explica para a gente o porquê de cada tipo dessa leite, da leite. Aqui, por exemplo, a gente tem uma qualidade de luz, uma luminária que chama RGB. Para esse tipo de cultivo, por exemplo, a gente percebe que a RGB, ela é muito eficiente, similar à luz branca e produz bastante. Então, esses frutos são mais saborosos em termos de doce, né, eles são mais adocicados. A gente já tem aquela diferença por ser livre de agrotóxicos, né, então isso também modifica o sabor do fruto. Diferente do cultivo tradicional no campo, com a luz de LED, o processo é bem mais rápido. Essas mudas em uma outra estufa foram plantadas na mesma época, mas só agora estão dando frutos. Já as que foram cultivadas com as lâmpadas de LED já estão na sétima colhenta. A gente conseguiu alcançar aquilo que a gente esperava e a gente percebe que a gente está produzindo algo, né, que tem um alto valor agregado, né, que também vai ter um alto valor agregado não só para as pessoas, para a comunidade, mas também para nós, profissionais, então é muito satisfatório nesse ponto. A técnica pode ser usada em qualquer cultivo e esses pesquisadores podem provar. Já estamos em outro laboratório aqui da instituição e aqui o cultivo é outro, é o tomate. A Fábia vai explicar para a gente essa técnica, porque aqui a gente vê que o LED é diferente, o porquê. Certo. Aqui também é um sistema de agricultura vertical. Como a gente vem trabalhando com hortifrus de valor agregado, então nós escolhemos pelo morango e o tomate. O diferente é que ele pode chegar até 5 metros de altura. Então, nesse sistema de cultivo controlado, a gente tem que fazer todo o manuseio, o tutoramento, para que a gente possa ter a planta aqui cultivada dentro do sistema e que seja, então, adequado para os produtores, então, na produção, fora da sazonalidade, né, do ambiente convencional e em ambiente controlado. Um estudo que rendeu bons frutos graças a empresas parceiras como a Embrapa, que acreditou no projeto. Esse é um sistema que tende a crescer. Os estudos têm demonstrado que a tendência é que cada vez mais os grandes centros urbanos adotem sistemas de cultivo em ambiente controlado, como as plant factories, as fazendas verticais. O Brasil tem assumido esse papel proeminente, não apenas como produtor, que ainda está no início, mas já como gerador de tecnologias. E já tem produtor aqui da nossa região pensando em adotar essa técnica nas lavouras. Eu vejo esse projeto com grande potencial, né, a informação que ele vai trazer, o resultado que esse projeto vai trazer. É um projeto, assim, bacana. Vai de encontro com a necessidade, com o que o produtor está enfrentando em campo, né, todas as dificuldades e, principalmente, o do tomate, que não é diferente. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Talentos do Campo é uma plataforma do sistema FAEG, Senar e FAG para conectar quem procura emprego no setor rural e quem quer contratar, não é demais, gente? O superintendente do Senar Goiás, o Diceu Borges, está aqui com a gente hoje para explicar como esse serviço vai ajudar a melhorar a empregabilidade no campo. Primeiro, bom dia, né, para você. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Que assunto bom da gente falar, né? E falando nisso, quais os números de contratação no último mês, por exemplo, no campo? É, vale a gente ressaltar que o estado de Goiás, assim como o nosso país, o Brasil, o agronegócio tem um grande peso na empregabilidade. São mais de 1,8 milhões de empregados na agropecuária e Goiás não fica atrás, tendo aí em torno de 122 mil pessoas empregadas no setor. Principalmente agora, na safra, né, onde nós teremos essas contratações temporárias para que a gente possa desenvolver bem os plantios de soja, milho, que estão acontecendo. E nós, o Senar Goiás, né, na sua responsabilidade, na sua missão de qualificar essa mão de obra, que hoje é um gargalo para os produtores rurais, porque nós precisamos dessa mão de obra cada vez mais qualificada para operar os tratores, os computadores, a tecnologia e a inovação que está no campo. Então, trazendo aí, além dos custos de qualificação, essa plataforma que vai unir a oferta de vagas de emprego com a demanda ali das propriedades e empresas. Só nesses últimos meses, agora, nós tivemos mais de 60 contratações dentro da plataforma Talentos do Campo. Muita coisa, né, Ediceu? Inclusive, olha, gente, tem um QR Code aí na sua tela, você pode apontar o celular que já vai direcionar direto para esse site. Agora, quais são os serviços disponíveis lá na plataforma, por exemplo? É aberta para aqueles que já fizeram curso do Senar? É, vale lembrar que a plataforma está disponível para Android, na Apple Store também, também mobile, pode usar no celular em qualquer momento, e o site. E lá vai ter a vitrine de currículos de mais de 2.700 pessoas que já fizeram cadastro nessa plataforma, ofertando os seus conhecimentos, os seus serviços, assim como as empresas, os produtores rurais, podem ofertar as vagas de emprego disponíveis dentro dos seus negócios, dentro da plataforma. Basta acessar o site, o QR Code que está aí na tela, para ter acesso direto ao Talentos do Campo e ter esse match entre a empregabilidade e a oferta de vagas. Qualquer um pode se cadastrar, por exemplo, eu estou à procura de emprego, eu posso ir lá e cadastrar um currículo. A empresa também precisa ser ligada ao setor do agronegócio? Qualquer pessoa pode se cadastrar, qualquer empresa pode se cadastrar, principalmente voltada para o agronegócio, que é a nossa missão, é onde a gente está buscando sanar esse gargalo de mão de obra qualificada no Estado. Então, essa plataforma vem no momento onde o setor está em ascensão e que a gente precisa dessas ofertas de vagas e de mão de obra qualificada. E muitos desses continuam no campo. Sim, sim, com certeza. Está certo de seu parabéns, viu? Obrigado. Por essa plataforma, com certeza vai empregar muita gente que precisa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho não sai daí, porque daqui a pouco vamos mostrar a produção do vinho de jabuticaba. Já provou? Gente, já vou adiantando que é uma delícia. Lá em Hidrolândia, viu, gente? Goiás é o único a produzir essa bebida que é vendida até fora do país. É já, já. Voltamos com o AgroRecord deste domingo. Gente, deixa eu reforçar o nosso telefone para a sua participação. Você tem algum problema ali numa plantaçãozinha do quintal de casa, até mesmo num apartamento? Plantou tomate cereja, por exemplo, não está pegando? Num apartamento mesmo? Cebolinha? Enfim, manda para a gente, que a gente corre atrás. E você, produtor rural também, pequeno, médio, grande produtor, tem dúvidas? Manda também mensagem para a gente. O telefone está aí na sua tela, que a gente corre atrás dessa resposta. E você que só quer participar, só quer sugerir, opinar, mandar foto aí, comendo, enfim, uma frutinha do cerrado, uma pamonha gostosa, manda que a gente coloque a sua fotinha aqui na tela também, viu? É muito importante a sua participação aqui com a gente. O telefone está na tela, já tira uma foto, ou salva aí no celular AgroRecord e manda mensagem que a gente está te esperando. O vinho, que desde antes de Cristo sempre foi feito com uvas, é produzido aqui no interior de Goiás com jabuticabas. A maior área plantada com fruto do Brasil fica, sabe onde? Em Indrolândia. E tem uma indústria para fazer vários tipos de alimentos. Nós fomos conhecer como funciona a confecção da bebida que já é vendida para o exterior. Acompanha comigo. É época de jabuticaba. Andar pelo pomar e ver os pés cheinhos são colírio para os olhos e satisfação para o estômago. Ah, quem resiste pegar uma frutinha direto do pé, hein? Além da beleza dessa fruta tipicamente brasileira, o local tem um segredo. Daqui, desses pés, sai uma produção de 150 mil litros por ano de vinhos, tinto, rosê e branco, o vinho de jabuticaba. Já ouviu falar ou provou? Vem conhecer com a gente. E o melhor, logo quando a gente começa a andar pelo pomar, é ver esse tanto de pé de jabuticaba. Aliás, pé de jabuticaba é o que não falta aqui, né? São cinco pomares com 170 hectares cada. E olha, são mais de 45 mil pés de jabuticaba. E sabe qual é a melhor sensação de quem visita? É poder pegar a fruta direto do pé. Docinha, gente. A gente vai te mostrar essa produção de vinhos de jabuticaba que existe desde 2000. Vem com a gente. Quando falei que é época de jabuticaba, é porque essa fruta tão saborosa só dá de setembro a novembro. E ela começa a se firmar a partir de uma flor linda e muito cheirosa. O aroma que tem aqui, Paulinho, que é o proprietário, ele está acompanhando a gente nesse passeio, nessa visita. E ele vai falar um pouquinho de como começa esse ciclo. Aqui, ó. Aqui começa a nascer a jabuticaba. E aí, essa árvore já está bem, com bastante flor. E o cheiro que está aqui, que perfume agradável, Paulinho. Aqui é o início de tudo. Sim, aqui é o início de tudo. Então, essa aqui, ela foi enrigada, né? Dez dias atrás. Hoje, ela abre flor, né? Aí, 30 dias, o fruto está maduro. Abriu. Veio esse aroma. No outro dia, de manhã cedo, a gente tem um outro espetáculo, né? É, o fato é interessante, né? Primeiro, ela lança o perfume, né? No caso, hoje, né? E amanhã, as abelhas estão aí tudo fazendo a polonização. E é um fato que, se não vier, não vai ter jabuticaba. Porque é ela que faz a polonização do fruto, né? Da flor para o fruto. Já dá para saber, por exemplo, aquele pé é um pé de jabuticaba bem docinho. Então, não é uma jabuticaba tão doce. É, não, não dá para ver, não. Mas, assim, o que a gente aconselha, o pé que tem menos jabuticaba, costuma ser mais doce, né? A paixão pela jabuticaba é de família. O pai do Paulo fundou a fazenda nos anos 40. Os primeiros pés foram plantados em 1947, por Antônio, que era pedreiro e feirante, e sua esposa, Maria da Luz de Jesus. Antes, o cultivo seguia o curso da natureza. As primeiras chuvas amadureciam o pé de jabuticaba, e era só colher. Mas, hoje, a tecnologia é aliada. O ciclo da jabuticaba, ele acompanha a época de chuva aqui no estado, tanto de seca quanto de chuva. Mas, a gente sabe que, ao longo dos anos, a temperatura foi mudando, até mesmo por questões ambientais, questões, fatores humanos que acabam provocando um desequilíbrio ambiental. Por isso que quem produz a fruta em larga escala, como acontece aqui, até mesmo para usar da fruta outros produtos, como a produção de vinho, precisa do sistema de irrigação. A gente tem todo um sistema aqui na vinícola de irrigação, e o Paulinho vai falar para a gente como que funciona esse sistema aqui. Porque a gente vê que é preciso o uso da tecnologia, já que a temperatura não é a mesma há 40, 50 anos atrás, né Paulinho? Sim. Bom, sem irrigação, é praticamente impossível você tocar, né? Porque a irrigação, ela que... a jabuticaba, ela dura poucos dias madura, né? E para você ter um processo aí de dois meses, a irrigação é essencial, né? E aqui a gente usa uma irrigação de bailarina, né? De as pessoas raelenses, devido até a causa do clima mesmo. Quando a gente está no período de irrigação, a água é muito fria, e essa irrigação permite não esfriar o tempo, porque a jabuticaba não gosta do frio, né? Então a gente usa esse sistema, ou o sistema de suco, que é aquele que tem que soltar a água e vai inundando a terra, né? Pois é, e você vai contando com essa tecnologia para ajudar na produção. Se não fosse isso, hoje, como a gente tem esse desequilíbrio, a gente tem muita mudança climática, um ano chove muito, um ano não chove nem tanto, né? Um ano faz mais frio, outro muito calor. Era impossível seguir uma produção dessa? É igual eu falei para vocês, se eu fosse esperar a chuva, eu teria 10 dias para colher, né? E 10 dias é praticamente impossível colher esse tanto de jabuticaba, né? Não teria nem tanta gente para fazer esse trabalho, porque é tudo manual, né? Então, sem a irrigação, seria impossível de produzir, seria impossível de ter o turismo, né? Então, a gente tem que ser com a irrigação mesmo. A chuva a gente tem, tem a parte que vem com chuva, a gente tem os palmar que fica com chuva, né? Mas aí, a gente já deixa os palmar mais para industrialização, porque tem sorvete, tem picolé, tem pimenta, tem várias coisas, né? Então, a gente deixa mais a chuva para essa parte de produção. E para ter jabuticaba até novembro, as floradas começam em épocas diferentes. Ao todo, são cinco pomares na vinícola, com 170 hectares cada. Quase 45 pés de jabuticaba ao todo. Em cada pomar, são 10 mil. A dona Sueli é cliente antiga. Chega essa época, ela adora colher a jabuticaba direto do pé e levar para casa. Quem vem visitar, pode fazer isso também. A jabuticaba. E lá na outra, na jabuticabal, o pai dele falava assim, que lá tem, acho que 30 mil pés de jabuticaba. Então, o pai dele sempre dizia, falava assim, quem conseguir chupar uma jabuticaba de cada pé, eu passo a escritura da fazenda. Eu falei, perigoso, só tem que passar para mim. Falando em colher, a colheita para a produção de vinho é manual. E esses trabalhadores são rápidos, viu? Verdadeiras máquinas. As mãos vão pegando de baixo para cima. E para fazer esse trabalho, tem que ser um apaixonado pelo campo. E claro, né, gente, pela fruta. Como o Júlio, que já trabalha na vinícola há sete anos. E a gente está nessa luta aí, trabalhando e... Sempre é bom, né, trabalhar com o Paulinho, com os funcionários aí, amigo meu. As frutinhas saem em caixas, tanto para a comercialização, quanto para a produção de vinhos. E é aqui que a mágica acontece. Parte da produção veio para cá, ó. Depois de colhida, as frutas, a jabuticaba. E aí, Paulinho, conta esse processo até virar vinho. Sim. Vinho, cachaça, enfim. Chegou ali, ela vai vir, né, higienizada, vem para cá. Aqui ela é estourada, né? E aqui ela vai pegar o período de fermentação. Essa fermentação nessas dornas aqui é em média de três a cinco dias. Depois é que ela vai para os tanques, né, para os barril. Ah, então depois de passar por aqui, por esse setor, ela vai para o barril. Daí, né, o pessoal está bem acostumado, quando fala de produção de vinho, ver esses barris. O que que acontece aqui, especificamente? Aqui ela vai ter mais um processo de fermentação, no qual vai ser em torno de uns três meses, mais ou menos. Aí aqui ela vai terminar o processo, vai queimar todo o açúcar que contém na fruta e transformar em álcool. Aí a gente vai lacrar o barril e aguardar um ano para ser engarrafado. E tem alguma diferença de barril, por exemplo, ah, um é produzido vinho tinto, o outro branco, então, enfim, tem alguma diferença, não? Sim, sim. O vinho tinto, ele fica em barril de carvalho, né? E o vinho branco, ele fica no inox, porque o barril passa cor, né? Então o vinho branco tem que ir para o inox. Saindo do barril, ainda não acabou, o processo ainda é longo, né? Paulo, o que que são esses outros tanques aqui? Depois do barril, o vinho vem para cá? Sim, esse aqui a gente usa também para fazer o vinho branco. E também você pode estar colocando o vinho tinto, né? Não tem problema algum. Então aqui também é o mesmo processo, ele vai ter três meses de fermentação, encerrou, lacra, um ano, garrafa. Então esse aqui faz o mesmo processo do barril. Agora você estava me falando um negócio, tem que tomar muito cuidado com essa produção, gente. Tem que ser muito cauteloso, porque o que que não pode entrar se não vira vinagre? Oxigênio. Não pode entrar nada. Quando você está em processo de fermentação, o gás carbônico tem que ser liberado na água, né? Então a gente tem o vidro de água, o gás sai na água, porque a única coisa que permite sair o gás e não entrar oxigênio é a água. Então a água que faz esse processo aí. Então você percebe que é um processo demorado, até para virar o vinho é um ano. Depois você começa a soltar essa produção que foi colhida agora. Então só em 2023. Só em 2023 vai estar podendo. E aí é engarrafado. O vinho vai ser engarrafado, na verdade vai ser dividido também, tem a produção aqui de cachaça no local. Depois coloca o rótulo e daqui é a comercialização, gente. Vou mostrar como que esse vinho sai aqui de Hidrolândia para o mundo. Essa é a fase final. Claro que a gente vai provar, mas ó, a gente tem aqui o tinto. Temos o branco também, Paulinho. Temos o tinto suave e o seco. Agora começa a produção do rosê e também... Do branco. Do branco. Anualmente a vinícola, ela produz cerca de 15 mil litros de vinho. Isso entre vinho, cachaça e licor também? Não, não. Só vinho. Só vinho. A produção de licor e cachaça é outra. E aí isso vai para o Brasil inteiro, até para o mundo? Vai sim. A gente atende hoje por os aplicativos, né? Por encomenda e na loja da fazenda também. Vamos provar então qual que você indica primeiro? Vamos lá. Vamos começar pelo suave, né? Vamos lá então. Começar pelo suave. Todo aquele processo que a gente viu, aqui ó, vira o vinho. Obrigada. E claro, né? Que a gente sente o aroma primeiro. Não tem muita diferença do vinho feito da uva. Vamos provar agora para saber se o sabor é muito diferente do da uva. Gente, que delícia. Não tem muita diferença. Mas você sente. Não é tão doce, né? Não, não é muito doce. Como o da uva doce, quando a gente vê um vinho feito da uva doce, é extremamente doce. Esse aqui é um demi-seque? É. Praticamente, a joia picaba tem uma característica de um vinho mais demi-seco, né? Então, o doce seria o licor. Daqui, nós vamos experimentar qual agora? Seco. O seco. O tinto. Qual que mais vende, Paulo? Para Goiás é o suave. E o licor. E o licor. Vamos lá então. Se você é tomadeiro de vinho, vai gostar desse aí, né? Ó, já tem um aroma diferente. Vamos provar aí. Que delícia. Esse eu já consigo sentir mais a diferença. Das frutas, né? Da joia de caba para a uva. E você sente o azedinho no fundo. Que delícia, gente. Que delícia. E que orgulho da gente ter uma produção dessa, em larga escala, enorme, bonita, bem cuidada, dentro do nosso estado. É uma grande representatividade, né, Paulo? Sim. A vinícola de jupicaba, ela começou em 2000, né? Ela foi a primeira a lançar vinhas de jupicaba no Brasil, né? E estamos aí até hoje, nessa luta aí. Paulo, obrigada por ter recebido a gente. E a gente segue daqui, viu? Experimentando o que também é feito da jabuticaba, porque não é só o vinho. Hoje você conheceu um pouquinho. Mas é tanta coisa, é geleia, é sorvete, é doce, enfim. Tem muita coisa que sai da jabuticaba. E você? É também apaixonado por essa fruta como a gente? Gente, é uma delícia. Olha, quero agradecer o Paulo, toda a família dele. Eles recebem a gente tão bem. A gente se sente em casa. Eu tenho vontade de nem ir embora mais dali, porque realmente é um ambiente de paz, viu? E colher, pegar a jabuticaba do pé direto pra boca, gente, é muito bom. É bom demais, viu? Vai lá conhecer e provar essa delícia produzida aqui no nosso estado e que já ganhou o mundo, viu? Agora, vamos falar de oportunidade? Vamos com os cursos do Senar Goiás pra você, né? Agarre essa oportunidade aí, se qualificar pra poder conseguir um emprego no agronegócio. Vamos lá, então. Cursos pela internet. Tem curso de gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural. A carga horária é de 20 horas. As matrículas podem ser feitas até amanhã. Atenção, dia 17 de outubro. Mais informações pelo site ead.senargo.org.br. Tem mais oportunidades, dessa vez em Horizona. Tem curso presencial sobre cuidados com a saúde da população rural idosa. Do dia 20 ao dia 22 desse mês. Informações no Sindicato Rural de Horizona. Tem curso de eletricidade industrial rural em Nazário. Entre os dias 24 e 26 de outubro. Quem estiver interessado, pode procurar o Sindicato Rural da Cidade. Informações sobre outros cursos do Senar. É só entrar no site. Sistemafaeg.com.br barra senar. Gente, corre lá, viu? E a meliponicultura. Oh, nome difícil. Que é o cultivo de abelhas sem o ferrão. Tem se tornado fonte de renda pra muita gente. Além de produzirem um mel puríssimo. As abelhas são muito importantes para a polinização das plantas. Veja na reportagem. Uruçul amarela, jatai, lambiolhos, marmelada, benjoí. Elas se reproduzem de forma delicada e cuidadosa na natureza. Características que chamam a atenção de pessoas como Anselmo. Que há quase 20 anos é um curioso e apaixonado por elas. É uma atividade que vem em expansão. Tem crescido muito nos últimos anos. Tanto na criação quanto na preservação. Utilizada em educação ambiental nas escolas. Então, abelha, vamos dizer que ela é tudo. A gente consegue encaixar em vários fatores na sociedade. Então, quando a gente trabalha com abelha, a gente está pensando também na natureza, na preservação. Porque sem a polinização não tem frutos, né? Por serem mais dóceis, essas abelhas têm facilidade de se adaptar a ambientes diferentes da natureza. A criação de abelhas nativas chama-se meliponicultura. Elas podem ser criadas até mesmo nas cidades, sem oferecer risco às pessoas, porque elas possuem o ferrão atrofiado. São conhecidas por abelhas sem ferrão. As abelhas são criadas nesses caixotes de madeira. É aí que constroem as colmeias, que possuem diferentes formatos, dependendo da espécie. Os enxames chegam a ter população de 4, 5 mil insetos. E mesmo compartilhando o mesmo espaço, uma respeita o espaço da outra. Aqui é daquele jeito, cada uma na sua caixinha. A criação de abelhas nativas tem se tornado a fonte de renda de muita gente. Isso porque elas são capazes de produzir mel, própolis e também o pólen. Tudo isso dentro dessas caixinhas aqui. É tão rentável que, para a gente ter ideia, dependendo da espécie, elas produzem de 400 ml a 1 litro de mel por ano. E eles são bem rentáveis, sim. Chegam a custar 400 reais o litro. Isso tem atraído cada vez mais os chefes de cozinha, que têm incrementado as suas receitas com esses meis. Agora, a fonte de renda não vem só da produção das abelhas, não. Elas também são capazes de ajudar os criadores com a polinização. A polinização acontece quando as abelhas buscam os alimentos nas flores. É quando há a transferência do pólen de uma planta para outra. Esse processo, além de manter a biodiversidade, aumenta a produção e a qualidade dos frutos e das sementes. E, por isso, cada vez mais, agricultores têm alugado os enxames para ajudar na produção. A abelha sem ferrão necessita de uma logística menor. A gente consegue levar essas abelhas com maior quantidade, que ela é menor do que uma caixa de abelhas apis, e surte o mesmo efeito da outra abelha. Principalmente a do café, que aumenta até 30% da produtividade do grão. E, além do aluguel, a gente ainda consegue retirar o mel da colheita do café. E se engana quem pensa que, para começar a criação, o investimento tem de ser alto. Basta uma garrafa pet com jornal e plástico. A armadilha é uma espécie de iscas para as abelhas. Primeiramente, a gente começa com a capacitação das pessoas, ensinando como capturar, lembrando que essas abelhas não podem ser retiradas da natureza. As abelhas irão entrar dentro dessa isca e, com 45 a 60 dias, iremos passar ela para a caixa racional. Que delícia, hein, gente? Olha só o melzinho saindo direitinho ali e você colocando a colher na boca. É igual jabuticaba, né? Não tem preço essa vida no campo. Mas no intervalinho, não sai daí, a gente já volta, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o começo do plantio da soja com expectativa já de mais uma safra recorde para o nosso estado. E tem uma receita, aquela receita de dar água na boca, dessa vez é doce de leite com coco. E, claro, que a receita está acompanhada de boa música sertaneja para alegrar o seu domingo, é já, já. Meu hiper florido, junto à minha cela Hoje tem altura E minha janela Voltamos com o Agro Record deste domingo. Só reforçando que a sua participação sempre é muito importante para a gente. Manda sua mensagem aqui, viu? Pode mandar foto, comendo uma jabuticaba. Você comeu muito esse mês, jabuticaba? Manda fotinho aqui para a gente. E agricultores do sudoeste goiano aproveitam as primeiras chuvas e começam o plantio da soja. Em todo o estado, a área plantada de soja deve ter um aumento de 3,5% e a produtividade deve passar das 16 milhões de toneladas. A reportagem é da Ana Paula Azevedo e do Plínio César. Máquinas no campo, sementes no solo, trabalho acelerado. O plantio da soja já começou na propriedade da Renata, que fica em Rio Verde. As chuvas das últimas semanas deixaram a terra pronta para receber a semente. A expectativa para essa safra é boa, mas a área plantada não aumentou. A soja vai cobrir 2.080 hectares. A nossa janela de plantio foi aberta dia 25 e nós tivemos durante os dias antes uma umidade boa no solo. A gente espera atingir 80 milímetros no solo para a gente começar o nosso início de plantio. Nossas expectativas são boas, mas a gente sempre depende de São Pedro. Embora esteja otimista, a Renata anda preocupada com o cenário futuro na hora da comercialização, porque os custos de produção, insumos como fertilizantes e controle de pragas ficaram mais caros. A gente sempre compra nossos produtos do plantio bem antecipado. Na época que compramos, os preços estavam elevados e hoje o preço da nossa comódia está menor, do nosso grão hoje está menor. Enquanto o grão ainda dorme na terra, à espera da colheita daqui a alguns meses, o estado de Goiás expandiu as lavouras em todas as direções. Em Goiás, a área plantada aumentou 3,5% esse ano, isso de acordo com dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. E mais uma vez, deve ser uma safra recorde. As previsões? 16 milhões de toneladas do grão. Nós esperamos aqui em Goiás uma boa safra. A área deve atingir os seus 4 milhões e 300 mil hectares e esperamos com esse leve aumento de área de 3,5%, também um aumento na produção. Se depender do céu, a safra vai bombar. As chuvas devem ser regulares no período de plantio. E vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário, agropecuário, começando então pela cotação da soja. Aqui na tela a gente vai dar uma olhada então, porque a saca de 60 quilos está sendo negociada em Jatai a 166 reais. E Pameri, 163 reais e 70 centavos. A variação da semana é positiva, 2,64%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação do milho, a saca de 60 quilos. É negociada em Porá a 72 reais, Doverlandia a 71 reais e 50 centavos. E a variação da semana em Goiás também é positiva para o milho, 1,78%. Chegou a hora da cotação do boi gordo. Na cidade ocidental, a rouba é negociada a 261 reais. Já em Goiânia, 263 reais e 83 centavos. Variação da semana, que notícia boa, positiva também, gente. 0,30% está subindo aí, notícia boa, viu? Você gosta de doce de leite? Difícil alguém que não goste, né? Agora imagina, fecha os olhos e imagina, esse docinho de leite feito na fazenda, no forno à lênia, com leite direto da vaca e coco natural? Fica muito mais gostoso. Sabe como que vai melhorar ainda mais essa receita? Agora abre o olho, viu? Para poder assistir. É acompanhado, esse doce de leite está acompanhado de uma boa música de raiz, gente. Música sertaneja. Sabe com quem? Com a dupla Robson e Tiago. Vem acompanhar. Hoje eu estou em uma fazenda, em Planaltina de Goiás. É a fazenda Recanto dos Conrados. E eu vim para cá porque eu soube que aqui tem um doce de leite. Eles fazem um doce de leite muito especial com leite direto da vaca. E tem coco aí nessa receita também, viu? É um doce de leite com coco e eu, inclusive, vou colocar a mão na massa. E quem vai me acompanhar nessa receita é a dupla Robson e Tiago. Eu vou sentar aqui para conversar um pouquinho com eles, porque tem um colega deles também, o Roger. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Nós somos amigos, a gente morou perto durante a infância toda, né? E a gente as conheci antes da música. E o nosso talento, o nosso dom nos uniu mais ainda, né? Para a gente formar a dupla, os amigos em comuns. E a gente começou a entender que o que o outro fazia era o que o outro também fazia e gostava de fazer. E a gente uniu isso. E vem dando certo. E vocês são daqui de Brasil? Nós somos daqui de Brasil. Então a gente quer te ouvir, ouvir vocês. Vamos começar com o modão, então? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos lá. Vozes belíssimas. Vocês são protagonistas da música. Agora eu quero chamar a protagonista da receita, que é a Silvânia. Silvânia, vem pra cá. Vou conversar aqui com a Silvânia, ela que vai fazer a receita hoje, dizendo ela que eu vou ajudar, né? Vai, vai ajudar, vai botar a mão na massa. E aí eu perguntei pra Silvânia, eu falei, a gente precisa levar o que do mercado? Ela falou, nada, tem tudo aqui na fazenda, o leite da vaca. Leite da vaca tirado da hora. E com o leite da vaca fica muito melhor, né? Muito melhor, tudo natural, mas gostoso. E aí o pessoal aqui aprova, né? O coco também natural. Coco 100% natural. Vamos lá pra cozinha, então? Vamos. Então, gente, pra essa receita, a Silvânia usou 3 litros de leite de vaca, um coco e meio desse daqui, esse aqui é fácil de encontrar, né? E aí ela, claro, quebrou o coco. Quando a gente quebra, ele fica com essa casquinha aqui, ó. O Ricardinho vai mostrar pra gente. Tá vendo? A Silvânia já tirou com uma faca mesmo, vai tirando tudo, ó. E deixa ele branquinho assim. Depois a gente vem pra cá e rala. Nem todo mundo tem um ralador desse. Isso aí pode bater no liquidificador. Pode bater no liquidificador. Que dá certo também. Que dá certo também. E aí você vai usar açúcar também. Açúcar cristal, qual a quantidade que você usou aqui? Eu usei 3 conchinhas. Se for grande, pode ser só 2. Se for uma concha menor, pode ser 3. Tá. E aí, gente, vem pra cá, Ricardinho, pra gente mostrar aqui no fogão de lenha. Temos um fogão de lenha hoje maravilhoso aqui. E a Silvânia vai explicar, porque o leite já tá aqui, já tem um tempinho, né? Isso. E o açúcar já tá aqui também. Já tá aí também. Porque ele demora um pouquinho mais, umas 2 horas, né? Se for no fogão além, dessa quantidade. Aí ele demora um pouco mais. De quanto em quanto tempo que tem que mexer aqui o leite? Aí uns 5 a 7 minutos. Pode embolar se você não ficar mexendo, né? Tem que ficar mexendo. E gruda também, se não ficar mexendo. E agora eu preciso ralar o coco. Vamos ralar, então. Coco ralado agora vai pra panela. A Silvana tava falando que eu posso colocar com a mão mesmo, não tem problema. Olha, enquanto a nossa receita, nosso doce de leite com coco fica pronto, eu tô aqui numa prosa. Com o seu José Coelho, também conhecido como Conrado, ele que é o chefe aqui da fazenda. Me diz, o senhor tava ouvindo os meninos, o senhor tá gostando aí dos meninos cantando aqui? Gosta de modão? Gosta demais, muito bem. Eu acho bom demais. E o doce de leite, o senhor gosta também? Ah, é o melhor. Seu José, de 94 anos, também gosta de cantar e deu uma palhinha pra gente. E os meninos têm várias músicas autorais também. Quem de vocês aí gosta mais de compor? Eu tenho mais costume, né, em compor, né, apesar da gente ter músicas juntos também, mas eu já tenho mais hábito, assim, de fazer algumas canções e de compor. Meninos, vamos dar uma pausa na música, rapidinho, só pra gente ver como é que tá ficando esse doce? Vamos lá. Vamos lá? Então vamos. Bom, menino, vocês estão vendo aí, né, aqui é o doce da fazenda mesmo. A gente tem um fogão a lenha aqui, leite de vaca, coco fresco. E aí a Silvânia agora vai falar pra gente em que ponto que a gente tá. Tá quase pronto, Silvânia. Já, tá quase pronto. Daqui 30 minutos já pode tirar. Demora um pouquinho porque a gente tá fazendo uma receita de 3 litros, né? Isso. E aí, gente, andando aqui na fazenda, a gente descobriu essa casinha aqui, que é, na verdade, a reprodução da casa onde o seu José viveu com a esposa dele, onde teve os primeiros filhos, né? E agora tem essa reprodução aqui, uma casinha que foi construída lá no Maranhão. Lá no Maranhão. E hoje o senhor tem 94 anos e pode contar a história pros netos e bisnetos. Apresenta a casa pra gente. Tem a chapinha aqui, a lenha, o fogão a lenha. E tem as cuia, tem as coisas bolsa. Aqui, lá na minha terra, tinha muito esse negócio aqui. Quer dizer, onde nós morávamos não tinha muito não, mas tinha. Coco Babassu. Aqui, ela gostava desse São Lázaro, né? Que São Lázaro tem uma representação que ele morreu e ressuscitou depois. Os últimos 30 minutos, tem que mexer o doce sem parar pra não grudar na panela. E o nosso doce de leite com coco diretamente da fazenda já está pronto. Vem cá, Ricardinho, pra você mostrar pro pessoal de casa como ele está bonito. Já pode desligar aqui, não é desligar, né? É apagar o fogo. Já pode, Silvana? Sim, sim, já. Já tá no ponto, esse é o ponto. Aí a gente coloca uns 30 minutos pra esfriar, né? Coloca na vazia. Aí já tá pronto pra servir a sobremesa do almoço. É o tempo que a gente vai almoçar. Isso. E o pessoal da fazenda ainda fez um almoço especial com galinha gaipira, costela assada, arroz, feijão, piqui. Hum! Já almoçamos, agora chegou a melhor hora. Hora da nossa sobremesa. Já tá aqui prontinha. Quero agradecer a Silvânia pela receita, pela sobremesa, pelo almoço que tava delicioso, pelo carinho de sempre. Obrigada, viu, Silvânia? Quero agradecer o seu José também, Coelho, que abriu as portas aí da fazenda aqui pra gente. Obrigada. E claro, o talento dos meninos. Daqui a pouquinho eles vão cantar mais. E agora a gente vai comer. Vamos lá? Isso aí, vamos. E claro que a gente ia encerrar essa reportagem com música, mas como é que canta depois de comer tanto desse jeito, hein, gente? Como é que faz? Vocês vão ter que dar um jeito. Vamos se esforçar aqui. Vamos de música, então? Vamos embora, vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Tu és a criatura mais linda E os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E a minha boca beijou São Deus, os seus lábios, esses lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos Que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo e te amo em segredo Te amo em segredo Toda a roupa que tu vestir Que delícia, Narla Um beijo pra você, minha linda Olha só que imagens maravilhosas também Deu água na boca E conta, né? Essa música aí pra encerrar Não te deu vontade já de Dar o play no domingo? Já chamamos amigos A família reúne Faz aquele churrasco Faz esse doce de leite E ouve uma boa moda de viola, viu? E a gente vai acabando por aqui Muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação Manda mensagem pra gente A gente quer colocar essa fotinha sua No próximo domingo aqui no Agro Record E a gente se encontra no próximo domingo então Um excelente domingo pra você Uma semana abençoada E até a semana que vem E até a semana E até a semana